olá jovem aqui fala virtual e galera aproveitando que saiu o pidente aí a atualização e evento novo na semana e já vou aproveitar e já fazer um videozinho aqui simplesmente explicando o evento que tem de novo beleza cada vocês curtam vocês queira que eu faça vídeo aí é comentando as atualizações continuar uma atualização né de algum evento novo na semana aí comenta aí deixa o like que as próximas aí eu vou dando o meu apostagem entendo como é que é e passo pra vocês o resumo no vídeo beleza que muita gente não tem costume de entrar no site lei com direitinho e tudo mais beleza pessoal então esse evento é mais um evento pv é do valentine de né seria dia dos namorados aqui ó basicamente pelo que eu entendi primeiro vocês tem que procurar esse npc aqui ó louis é fica em cada cidade tem um invaria de acordo com a cidade e o local geralmente tem um palquinho aí montado já tá do lado é tipo um cupido aí você tem que falar com ele aqui eu já peguei o item mas vocês vão testando as opções você tem que falar com ele e ele vai te dar esse item basicamente aqui a louis quem de básica e aqui contou com o mouse em cima desse item aqui já indica que você tem que tá é levar ele tá dói no giram rabo né vai gerar água ou não precisa entender a água então vamos falar aqui a água eu pensei que aqui é uma desconecta mas chega demorou a minha adeninha a água se tiver difícil é dar um barra tarde a água o a 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 não sei se na gravação vai estar leve, mas para gravar aqui, jogando então vou falar com ele aqui vou receber esse outro item aqui, o no letter é que diz aqui, letter, escrevido por DOI, leve isso para LOI em qualquer local de cidade então você precisa voltar para qualquer cidade vou voltar aqui, vou para ORI vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver não mano tudo que a gente está ficando aqui sim meu velho tá difícil né mano como vocês podem ver tá difícil gravar um videozinho para vocês mano é mais fácil eu botar uma print aí e gravar um podcast de cima mano aqui vamos lá vamos lá a ideia é informar vocês então peguei lá recapitulando falei no npc peguei o item lá levei para o DOI aí só vai voltar de volta para o npc aqui ó hand, DOI letter vamos na segunda opção e aqui fazer esse processo você recebe esse box do evento beleza que aí vocês só abrir ver que a data ele se mantém durante o período do evento todos esses itens do evento serão removidos removidos quando a gente acabar beleza então vamos abrir aqui pelo que eu vi no site você recebe 2 itens beleza um evento um buffzinho aqui ó chamas 3 pfm 10% xp 10% e um bolo de vitalidade fora esse tzinho aqui para mudar para o momento que aparece da arma né vamos testar aqui tá basicamente isso um evento um evento mais para tomar do pzr eu tinha saudade quando dropava aquelas caixinhas mano não sei se vocês pegaram é porque dropava um buffzinho Oxa era mano era tipo um br tá ligado só que podia combalar esse buffzinho do evento com um br por cima Oxa a galera passava o cerol aqui eu tô com a minha borsa eu vou tentar mover a tela aqui vamos mover aqui também meu chave aqui ó vamos lá botãozinho direito aqui vem aqui ó na miniatura não mudou mas é que mudou beleza pessoal então é basicamente isso é fazer esse processo um eventozinho pvr até onde eu vi nenhum item novo no no l2 store basicamente isso é isso pra quem não entendeu não sabe o que tá tendo de novo é isso aí e se vocês curtirem aí vocês querem que eu comentem as atualizações da semana eventos de novo updates tal dá pra eu gravar de boa durante a semana dá uma lida assim tal dá aquele resumo pra vocês beleza é basicamente isso pessoal vídeo eu curto não tem muito o que fazer é só coloca no pc que pegou o buff e já era beleza vamos só olhar aqui ó vamos ver se eu posso remover a aparência aqui ó vou segurar o botão alt de clicar com o botão esquerdo em cima do buff ó remover a aparência segura o alt clica em cima ó vamos ver se eu remover o buff também segura o alt e clica em cima beleza? caso vocês não sabiam como remover o buff né vocês podem mudar a aparência se quiser ele zoar tal esconder a arma de vocês caso vocês tenham arma da hora vou zoar aqui o cara vai o cara com arma dragão estágio 3 brilhando mais que tudo bota um uma aparência um buff de aparência por cima ai cara estou morrendo com o cara com um pirulito na mão mano só se quiser zoar beleza então é só rebufar vocês querem aqui ó o botão direito esses itemzinhos ficam no inventário de vocês beleza vão ser removidos no final do evento beleza pessoal então um vídeozinho rápido aí espero que você gostasse se curtiu deixa o like aí vê se fica a inscrição vou estar tentando postar mais conteúdos beleza na medida do possível como vocês podem ver até para fazer um vídeo simples mano da mó pé ó cachorro latino PC travando e é isso aí mano